Provocada por uma ação do senador Flávio Bolsonaro, a justiça anulou a posse do presidente da agência brasileira de promoção de exportações e investimentos, que é a Apex. No caso, a gente está falando do Jorge Ney Viana Macedo. Pois é, agora a gente quer saber, Igor, qual é a principal questão envolvendo essa ação e essa decisão, consequentemente. Soube que é um motivo bem curioso, né? Pois é, olha só, o Jorge Viana, que é ex-governador do estado do Acre, foi indicado pelo presidente Lula logo nas primeiras semanas do novo governo, ali, algo em torno da segunda semana de janeiro. Um dos requisitos para ser o presidente da Apex é ter fluência comprovada em inglês, em língua inglesa. Então, o senador Flávio Bolsonaro entrou com uma ação na justiça, dizendo que Jorge Viana não comprovou que fala inglês fluentemente. A juíza entendeu que é preciso, sim, trazer essa comprovação e, exatamente por isso, a cerimônia de posse de Jorge Viana, que deveria acontecer hoje, foi suspensa por pelo menos 45 dias. A AGU, a Advocacia Geral da União, já recorreu da decisão da justiça, disse que essa decisão dela não procede, porque em março deste ano foi aprovada uma resolução do Conselho Administrativo da Apex, que revoga essa regra de fluência em inglês. No entanto, a juíza, no documento que a gente obteve acesso, ela disse que essa decisão de revogar a competência de língua inglesa é, na verdade, um desvio de finalidade. Então, ela deu 45 dias para que Jorge Viana comprove que é fluente no idioma. Se ele não fizer isso, aí essa suspensão vai ser imediata e o governo ainda vai ter que provar, ainda vai ter que trazer algumas modificações, vai ter que recorrer da decisão. A Apex é um órgão público, ele promove produtos e serviços brasileiros no exterior, tudo isso para trazer investimentos para o país. E é exatamente por ter esse contato com o restante do mundo que o presidente precisaria ser fluente em inglês. Jorge Viana foi prefeito de Rio Branco e duas vezes governador do estado do Acre. Ele é aliado ao presidente Lula e esse é um dos motivos por ele ter sido indicado para a presidência da Apex. Agora, a gente vai ver se a justiça vai acatar essa decisão da AGU de recorrer e entender que a revogação dá o direito a Jorge Viana para assumir a presidência da Apex. Ia ter que andar com o tradutor para cima e para baixo, para entender tudo o que se fala nessas negociações e a gente precisa reforçar que é mais uma vitória da oposição nesse tipo de incursão. Primeira grande vitória, na verdade, porque conseguir barrar uma nomeação não é tão simples e foi conseguida agora pelo Flávio Bolsonaro. Então, thank you, Igor. Thank you very much.